Olá meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui quem fala é o Nelly Luiz a partir de Moçambique hoje quero apresentar-vos a cidade industrial da Amatola aqui em Moçambique Música Música Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha superado as expectativas. Esta é Amatol, a capital provincial de Mocu. Fui!